E aí amigo do tubi toda na paz meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul eu consegui encontrar esse cemitério aqui que ele fica no bairro Santa Rosa Itacoara Rio Grande do Sul tá o seu Sadi Shirman que disse para mim que esse cemitério que existia segundo ele é um cemitério muito antigo tá então vou mostrar aqui algumas lápides bem antiga aqui que é um dos primeiros cemitérios que os primórdios né que existiu nesse local aqui vou mostrar alguns algumas lápides já convida você aí que não é inscrito no canal se inscreva deixa aquele like bonito tá você vai escutar um pouco de barulho um pouco mais forte no fundo de um pessoal que tem um pessoal ali o que tão acho que fazendo festa sei lá no lado do cemitério não sei o que que existe talvez um sítio alguma coisa assim mas não dê bola beleza e vamos procurar aqui as as lápides mais antiga para nós dar uma olhada olha isso aqui tem ó João Bickel o João Bickel nasceu dia oito do dez de mil oitocentos e sessenta e sete ó começamos bem né e faleceu dia quatro do nove de mil novecentos e trinta e três ó realmente bem antigo e Cristina Bickel é Viller nasceu vinte e seis do um de mil oitocentos e sessenta e sete e faleceu dia vinte e três dos seis de mil novecentos e trinta e nove eles nasceram no mesmo ano né em sessenta e sete ele faleceu em trinta e três e ela faleceu em trinta e nove mil novecentos e trinta e nove olha esse daqui ó bem antigo ó Margarita Osterman nasceu em mil oitocentos e vinte e um nossa mil oitocentos e vinte e um duzentos anos né duzentos anos hoje e faleceu em dois mil em mil novecentos e quatro nós estamos em dois mil e vinte e um duzentos anos incrível né realmente é uma relíquia né isso aqui é muito antigo mesmo olha aqui também tem o o o o o o o o nasceu em mil oitocentos e oitenta e quatro e faleceu em mil novecentos e sete e também bem antigo né e aqui tem um que eu acho que eu não vou conseguir falar para você porque ele tá todo em alemão tá mas eu vou mostrar aqui ó nasceu em mil oitocentos e cinquenta e faleceu em mil novecentos e sete aqui tem outro aqui tem outro olha aqui acho que de criança não dá para ver mais nada aqui tem outro em mil emilie 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 matheus natus emilie natus nasceu em mil oitocentos e oitenta e oito faleceu em mil novecentos e oito é realmente esse cemitério que é bem antigo vamos ver esse outro aqui vamos ver esse outro aqui vamos ver esse outro aqui Peter Natus é october de mil oitocentos em outubro de mil oitocentos e cinquenta e quatro e faleceu em dezembro dezembro de mil novecentos e trinta e um é bem antigo também né bem antigo mesmo Ana Maria Natus nasceu em setembro setembro de mil novecentos e vinte não tem a data de de falecimento olha esse daqui também olha só como é que é as lápis josep matheus nasceu em novembro de mil oitocentos e sessenta e um e faleceu em agosto de mil novecentos e vinte esse é antigo né antiguíssimo mesmo que na verdade a única história que fica dessas pessoas muito antiga é aqui é da sepultura né porque o resto já não existe mais nada filip filip wagner nasceu em mil filip filip wagner filho nasceu em mil oitocentos e cinquenta faleceu em mil novecentos e quatro mil oitocentos e novecentos e noventa e seis margareta margareta nasceu em mil oitocentos e noventa e cinco não não ela nasceu em mil oitocentos e vinte e três e faleceu em mil oitocentos e noventa e cinco tá meio apagado aqui uma lápide bem antiga também mil oitocentos e vinte e três são quase duzentos anos esse aqui eles arrumaram meio que restauraram e ele também não vou conseguir ler o nome pra você mas nasceu em mil oitocentos e vinte e três e faleceu em mil oitocentos e noventa e quatro olha antiguíssimo também né antiguíssimo olha esse daqui ó Peter Osterman nasceu em mil oitocentos e oitocentos e noventa e oito e faleceu em mil oitocentos e oitenta e oito nossa esse aqui é antigo mesmo olha como é que foi feita a lápide uma lápide aí que foi feita em mil oitocentos e oitenta e oito aí ó Peter Osterman incrível né nossa antiguíssimo mesmo olha esse daqui também ó Jacobi Dreyer Jacobi Dreyer nasceu em mil oitocentos e vinte e faleceu em mil oitocentos e oitenta e sete então você vê que essa sepultura aqui essa lápide ela foi construída em mil oitocentos e oitenta e sete muito antiga mesmo né do seu Jacobi Dreyer e dona Maria Dreyer ela nasceu em mil oitocentos e vinte e nove e faleceu em mil novecentos incrível né antiguíssimo isso aqui mais outro aqui ó João Matias Klein João Matias Klein nasceu em mil oitocentos e vinte e faleceu em mil novecentos e quatro uma lápide aí construída em mil novecentos e quatro e dona Catarina Klein nasceu em mil oitocentos e dezenove e faleceu em mil novecentos e doze que incrível né realmente uma relíquia né do tempo aí né a única coisa que provavelmente ficou dessas pessoas aqui foi a sepultura né muito antiga mesmo legal aqui tá difícil de Alfredo Matos Alfredo Matos nasceu em mil oitocentos e noventa e seis e faleceu em mil novecentos e vinte e dona Maria Célia Matos nasceu em mil oitocentos e noventa e seis e faleceu em mil novecentos e vinte e três incrível né que antiguíssimo mesmo realmente isso aqui olha o casal de pombinha ali ó bem de boa o pombarou lá o passarinho bonito vamos ver isso daqui olha que diferente isso aqui ó bem diferente uma cruz em cima Catarina Marimitz Catarina não Clarimitz 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 Klim nasceu em mil oitocentos e cinquenta e faleceu em mil oitocentos e sessenta e oito ó dezoito anos de idade há muito tempo também antigo aqui tem outra é aqui realmente aqui o barulho é um campo de futebol que tem aqui ó Michel Dreyer nasceu em mil oitocentos e trinta e quatro e faleceu em mil novecentos e doze ó em mil novecentos e doze foi construída essa lápide aqui incrível né é que tem outra bem antiga olha aí Susana Dreyer Pilip é Pilipsen Pilipsen nasceu em mil oitocentos e trinta e cinco e faleceu em mil novecentos e quinze incrível né incrível incrível aqui tem um com foto vou mostrar pra você ó ó isso daqui ó Francisco Klim nasceu em mil oitocentos e cinquenta e nove e faleceu em mil novecentos e quarenta e sete pra ver a foto aqui ó e aqui a dona Maria Dreyer Klim nasceu em mil oitocentos e cinquenta e sete e faleceu em mil novecentos e quarenta e três olha aí esse cemitério aqui aqui tem um com foto ó não tem identificação pelo que eu tô vendo aqui mas tem uma foto bem nítida da pessoa que foi enterrada aqui incrível até a foto se for analisar olha aí mas não tem identificação nenhuma aqui a gente vai ver outro que é bem antigo também ó aqui tem foto também é Maria Otília Steffen Maria Otília Steffen nasceu em mil novecentos e treze e faleceu em mil novecentos e vinte e oito nossa incrível né incrível mesmo que tem outro que é antigo também tem uns assim ó que daí não dá pra ver não identifica mais nada aí vou mostrar aqui na frente um antigo pra você aqui já tem um também ó Maria Schlin Scheng Maria Scheng nasceu em mil novecentos e quarenta e três e moreu com setenta e três anos e aqui ó não tem o o nome aqui foi só dá pra ver que é Borne sobrenome mas foi tirado as letras né uma letra tá faltando ali então ela nasceu em mil novecentos e vinte e seis e em mil novecentos e cinquenta e três veio a falecer olha aqui ó olha esse aqui ó seu Pedro Scheng nasceu em mil oitocentos e sessenta e faleceu em mil novecentos e quarenta é uma lápide aí construída em mil novecentos e quarenta e tem outro aqui Catarina Beckel não Beckel Catarina Beckel nasceu em mil oitocentos e sessenta e três e faleceu em mil novecentos e quarenta e um vou mostrar um último aqui pra você agora pro vídeo não ficar muito longo mais dois aqui na verdade Catarina é Dreyer Natos nasceu em mil oitocentos e setenta e três e faleceu em mil novecentos e quarenta e seu Carlos Natos nasceu em mil oitocentos e cinquenta e sete e faleceu em mil novecentos e quarenta e cinco e aqui o último agora pra você ver Maria Miller Dreyer ela nasceu em mil oitocentos e sessenta e um e faleceu em mil novecentos e trinta e três e seu Pedro V. Dreyer nasceu em mil oitocentos e sessenta e um e faleceu em mil novecentos e quarenta e dois é isso aí espero que você tenha gostado do vídeo fica com Deus que Deus abençoe você a sua casa a sua família o seu trabalho tá bom? obrigadão por ter ficado até o final do vídeo se você conhece alguém que gosta de saber das pessoas que antigamente existiam que hoje não tem mais nenhum resquício sem ser nos túmulos que realmente são relíquias imigrantes alemães italianos portugueses polacos e tudo mais compartilhe esse vídeo e fica com Deus e até o próximo 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 Obrigado.